Quando eu comecei a fazer o Rasura, que é o livro que eu lancei em 2005, ali eu tive que, de alguma maneira, começar a repensar o trabalho e me questionar e tal. Então, eu acho que eu consegui fazer trabalhos que eu não faria se eu não tivesse feito o livro, se eu não tivesse que repensar sobre o trabalho, e isso talvez seja uma característica nova que eu consegui nos anos 90, por exemplo. Sempre a pintura vem como... é o tema da pintura. A imagem, os reflexos, a coisa dos slides, por exemplo, esses últimos trabalhos. Eu penso como um pintor, sabe? Então, mesmo que eu deixe de fazer uma pintura sobre tela, o que me interessa, a minha, eu faço propositadamente pintura, sabe? Agora, também acho que é uma coisa que é um interesse comum, assim, entre o teu trabalho e o trabalho do Efraim, que é a relação espacial. Pensar no trabalho também no momento em que ele sai do ateliê e é pensado para o espaço, né? Então, aí acontece uma coisa engraçada. Eu, nas minhas pinturas figurativas, que eram pinturas só de paisagens, começou a acontecer de eu preferir fazer pinturas grandes, que tivessem uma relação mais de um para um com a pessoa que está, com o espectador, sabe? Isso, naturalmente, foi desenvolvido. Já é uma ideia de engolir, né? De engolir o espectador como se ele estivesse numa sala, num ambiente, né? Isso estava apontando para esse caminho de querer fazer trabalhos maiores e que tivessem, que fossem ligados à arquitetura e ao ambiente, coisas assim, né? O que você acha do vernissagem? Qual é a relação na vernissagem? O que acontece? Para um artista, né? A vernissagem é o momento do quê? É... Pô, não sei. Não, é o seguinte, depois que você ficou... O trabalho de pintor é um trabalho muito solitário, né? Você fica muito tempo ali no ateliê e, na verdade, no meu ateliê poucas pessoas vão. Então, quando você coloca na galeria, aquilo deixa de pertencer a você e é o primeiro momento que você vai ver o que acontece, qual é a reação das pessoas. Então, é meio como se fosse a primeira resposta que você vai ter sobre aquele trabalho, sabe? E é um momento que, ao mesmo tempo, como você é o... A bola da vez, né? É, não, a bola da vez não. Você é o curador, vamos dizer, você é o cara que pensou a exposição, é o primeiro passo para ver o que vai acontecer. O que acertou, o que não acertou. É, todo mundo pensa junto. Não existe mais uma coisa mesquinha da galeria de fazer uma exposição de querer... De querer, escalas domésticas e trabalhos, né? Todo mundo sabe que se você apostar num artista, se você acredita no trabalho do artista e deixar ele fazer o que ele quiser fazer, ele vai fazer, vai fazer bem. Isso vai trazer instituições, patrocinadores e a coisa vai funcionar. Vendedores, vai dar meio tudo certo. Agora, você lembra quando você conheceu o Efraim? O Efraim, já conheci faz um tempinho já. Não vou nem falar quanto tempo, senão vai... Fazer o cálculo, né? Vai dar bandeira, vai dar bandeira, né? Mas acho que eu conheço o Efraim há mais de 10 anos. Eu já trabalhei com ele... Eu fiz uma curadoria no Japão, também passei tempo com ele em Tóquio. Ele é um artista que eu já comprei trabalho dele e tenho em casa, eu admiro muito. É um projeto bastante, até ambicioso, arriscado, né? Você está falando de uma contemporaneidade através de uma linguagem que existe há muito tempo, entendeu? Que é você estar esculpindo madeira, entendeu? A policromia é uma coisa que existe desde o começo da história. É, existe. E você vai ver isso também muito na arte popular. Uma curiosidade, eu coordeno uma graduação em artes no Rio de Janeiro, na Universidade do Estado, na UERJ. E eu tenho muito interesse, e aí eu vou perguntar a você sobre a ideia do ateliê. Assim, como é que a gente pode, o que você acha que deveria ter na ideia de um ateliê para o ensino da arte? A minha exposição também das possibilidades do que é arte para o próprio artista, sabe? Fazer ele ver além do ateliê. Eu acho que você começa a ver que você pode fazer tudo e aquilo, tudo aquilo pode ser arte. Em qualquer material. Em qualquer material. Então, o ateliê, até o trabalho dentro do ateliê, ele começa a parecer meio restritivo. Eu tenho, mas eu acho que de uma forma ou de outra, você tem que se apegar, pelo menos, uma parte desse fazer e saber o que você faz que ninguém faz. Sei. Eu sei que tem algumas coisas que eu faço que ninguém faz igual. Não é uma... Porque ali, dentro daquilo, você vai estabelecer também uma linguagem técnica. É. E sem essa linguagem técnica, você não consegue aprimorar numa conceitual. E essa linguagem já é um dos conceitos do trabalho, né? Exatamente, não. Ter a originalidade é o conceito do trabalho. Eu acho que, a partir daí, o que você fala, o que você põe em forma de opinião ou até assunto ali, ali está dentro, ele vai se enquadrar dentro da maneira como você faz aquilo. É um estúdio, mas agora é um lugar onde você pensa coisas. Lógico, eu tenho um estúdio fotográfico dentro de casa. Eu não escapo isso. Eu tenho que ter. Eu tenho um lugar onde eu desenho, onde eu corto, onde eu pinto, onde eu faço massinha, onde eu faço... Porque, às vezes, ali, a ideia não sai nem dali. Trabalho bastante no ateliê no Rio. Sim. É um lugar que não tem nada, tem um sofá. Eu fico olhando para o mar e é ali que sai muita coisa, né? Justamente, sabe, quando é vazão do vazio, que você começa a fechar. A fazer. Daquilo o trabalho também. É. Esse espaço é muito legal aqui no Galpão, porque ele foge um pouco do conceito normal da galeria. Você não tem aquela... O cubo branco e aquelas coisas escondidas, né? Você tem uma transparência enorme, eu acho que a instalação permanente, que são as caixas que estão aqui do lado, você tem todo um insight, olhar o que é a arte quando não está sendo vista também, que é muito interessante. Boa tarde a todos. A gente queria agradecer a presença de todos vocês nessa semana maravilhosa, proporcionada pelos esforços da Fernanda em fazer a SP Arte cada vez melhor, cada vez mais bem frequentada. E eu queria passar a palavra agora ao nosso colega Stephen, que é a primeira vez que uma galeria inglesa participa da SP Arte, ele está muito feliz de estar aqui conosco e vai falar em inglês, né? Muito obrigado. Então, eu quero agradecer a todos, que foi uma semana maravilhosa, maravilhosa. Eu tenho uma conexão muito forte com o Brasil, e começou muitos anos atrás com o Marco Antônio, e essa galeria, para mim, é uma galeria maravilhosa, muito profissional, warm, lovely people, and everyone's been really nice to us, and I want to thank everyone very, very much. I will definitely be back next year, Fernanda, if you'll have me. And really, it's been a real pleasure, so thank you. I'm very, very happy to be here. Thank you both so much. Cheers. Have a great day. Have a great day. Bom, eu acho que eu vou ter que falar alguma coisa também. Eu nunca falo em público, assim, eu sou muito emotiva, mas acho que a única coisa que eu posso dizer é que a feira só foi possível por causa de todos os conselhos. Se não fossem as galerias e o trabalho das galerias, dos artistas e do público que recebeu esse esforço também, a gente não teria chegado aqui de jeito nenhum. E é graças ao carinho de vocês que eu acho que a gente vai chegar muito no futuro da arte e da cultura aqui, e é incrível. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Obrigada. Um brinde para o traí. E um brinde para o traí. Cadê seu brinde? Elas choram, né? Elas choram, né? Não, mas eu acredito por nós. Ela choram. E aí